O plantão de vacinação contra a covid-19 ficou suspenso ontem, terça-feira, mas hoje, como já era previsto pela prefeitura, o atendimento ao público voltou. E nós fomos conferir lá no Poço do Açari como estava o fluxo. Veja a seguir. A vacinação contra a covid-19 foi suspensa na última terça-feira. A procura por doses para se proteger contra o coronavírus aumentou nos últimos dias, fazendo com que Votoporanga ficasse sem doses sobrando. Mas a vacina já chegou na cidade. Para compensar o tempo perdido, a campanha de vacinação voltou a ser realizada nesta quarta-feira, nos postos da Capela Santo Expedito e do Açari. Super importante, né? A gente está vendo aí os casos de covid retornando com toda a força, então é importante vir tomar a vacina para, se caso pegar essa doença, não pare em uma UTI, não tem que ir para um hospital. Agora a gente começa a retomar novamente, tomando as vacinas, tomando os devidos cuidados, né? Usando a máscara, álcool gel, distanciamento e vida que segue, né? Esperança, né? Com certeza, muita esperança, muita fé em Deus e muita alegria para viver. É bem importante o pessoal se conscientizar, né? E estar aparecendo nessa terceira dose, né? Eu acho que a vacina é o meio mais seguro da gente estar se precavendo de tudo isso que está acontecendo e pode estar acontecendo ainda, né? A gente tem que garantir, né? Está complicada a situação agora, deu uma piorada, mesmo que a gente já tomou as duas doses, mas é muito importante tomar o reforço agora. Lembrando que se você ainda não se imunizou contra a covid-19 ou precisa receber a segunda dose ou a dose de reforço, basta ir aos locais de vacinação. Lembrando que se você ainda não se imunizou contra o reforço, basta ir aos locais de vacina, né? Lembrando que se você ainda não se imunizou contra o reforço, basta ir aos locais de vacina, né? Lembrando que se você ainda não se imunizou contra o reforço, basta ir aos locais de vacina, né? Lembrando que se você ainda não se imunizou contra muita gente passionate, né? Lembrando que se você ainda não se limita... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto